Ai, eu tô perdendo meus reflexos, velho. Que isso, mano? Cadê ele? Fudeu. Será que eu desço? Chile. É, moleque. Você tem muita sorte que eu tô sem edícola com você de defesa. Você tá fudido. Ai. É dita. Meu Deus, não é dita. Não é dita. É dita. Meu Deus, ainda bem que você é uma lenda, velho. Fudeu. Boa. Tu é bom mesmo. Aqui, ó. Tu é pica. É isso aí, moleque. Jogou muito. Tu é insano. Tchau. Tchau.